o seguinte existe em Osasco em Osasco existe a Fundação Bradesco a Fundação Bradesco eu acho que é um dos motivos do fato de ter muito eu já estou rindo eu acho que um dos motivos de ter muito desenhista em Osasco é a Fundação Bradesco, porque ela desde os anos 90 promove cursos de desenho gratuito na cidade e tal é muito legal, e é um curso mano, quem é de Osasco e vendo isso aqui pelo amor de Deus, vai lá na secretaria se inscreva, é um curso de ilustração formalização, é um curso foda de desenho mesmo eles tem uns Macintosh lá, você faz curso de Photoshop pintura digital o meu professor está lá até hoje é um cara massa demais e aí é o seguinte, eu tive conhecimento desse curso no final dos anos 90 pelo aquele meu amigo que desenha pra caralho e aí desde então eu ficava pesquisando pô, como é que faz pra entrar aí aí, ah, você tem que ser maior de 14 anos aí na época eu não tinha aí eu comecei a trabalhar a vida aconteceu e não sei o que fui fazer outras coisas da vida e aí nunca conseguia, né aí quando eu tinha lá uns 20 e poucos anos eu falei, mano, é isso vou lá me inscrever na Fundação Bradesco aí eu simplesmente chamei todos os meus amigos de Osasco falei, mano, vamos todo mundo que desenhava, galera que desenhava vamos todo mundo vamos fazer uma turma lá pô, vai ser foda não sei o que bababá e aí a gente fez a a gente fez uma 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 caravana e aí a gente foi todo mundo lá se inscrever lá na na Fundação Bradesco e aí o que acontece teve o dia que todo mundo foi chamado pra primeira aula quem não foi chamado? você porra, eu fui o Caio eu levei todo mundo você levou a concorrência inteira eu levei todo mundo e eu não fui chamado arrumou esquema pra todo mundo eu falei, não, bora lá cara, vai ser foda pra caralho aí valeu, mano e aí, tipo o que aconteceu? no dia que todo mundo foi lá pra essa primeira aula também tinha que acordar cedo pra caramba só que eu tava tão revoltado que eu falei, mano eu vou lá que isso? eu achei um alvoroço isso eu falei, cara todo mundo foi chamado menos eu aí o que que eu fiz? pra você entrar na secretaria nesse curso você tem que dar o seu nome lá e o cara na segurança ele vai ver se o seu nome tá lá na lista mesmo sacou? e aí mano eu cheguei lá no portão assim aí o o cara seu nome é meu amigo André André, tá aqui ó pode ir qual que é o seu nome? Valdir vai Valdir pode ir? pode ir e aí seu nome aí eu assim a maior cara de pau do universo eu falei Douglas ele pô, não tá aqui hein seu nome não tá aqui aí eu peguei e falei você tá de sacanagem comigo pô, acordei seis da manhã ficaram ligando na minha casa lá, lá, lá o curso o curso eu falei porra, beleza tinha coisa importante hoje pra fazer cara aí o cara eu falei pô, eu sei que você não tem culpa cara mas assim porra, agora que é sete da manhã nem acorda esse horário eu tô morto esse horário aí o cara tipo não, eu vou falar com a Simone ali com a coordenadora entra aqui e espera ali ó com o pessoal aí eu falei beleza aí eu sentei assim no pátio lá da escola lá da fundação né e aí tô lá né e aí a secretaria lá né eu tô conversando lá e o cara tipo de longe assim apontando pra mim assim e eu assim fazendo de louco e aí chega o professor com uma pranchetinha assim vamos lá gente turma 1 de desenho gráfico aqui da fundação Bradesco quem é que se inscreveu aqui aí tudo eu, eu, eu então bora pra sala aí o que que eu fiz fui atrás eu falei então já vou dar um perdido aqui aí eu entrei lá também no meio da galera assim e mano as cadeiras elas são contadas assim e tinha uma cadeirinha faltando lá eu falei caramba é aqui que eu vou sentar cara quero destino aí sentei lá fiquei lá sentadinho assim e o cara a mesma coisa André presente pode ir presente não sei o que quem eu não chamei aqui aí eu falei e eu o Douglas aí ele falou qual que é o seu nome eu falei é o Douglas de Oliveira Lila pô, deixa eu anotar aqui mano que doideira te ligaram? eu falei me ligaram várias vezes ninguém me ligou ninguém me ligou cara aí eu falei pô, me ligaram cara e pô, tô aqui né cansadão e tal pô, que merda e aí o que acontece ele pegou e chamou lá tipo Gilberto 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 tá aí e eu na cadeira aqui do Gilberto aqui eu falei gente e o Gilberto aí Gilberto tá na porta lá eu falei cadê o Gilberto mano e o cara lá no portão meu nome é Gilberto tá indo ali e aí o professor pegou e falou assim bem quem falta o primeiro dia é automaticamente riscado então pô Gilberto perdeu aí eu entrei eu entrei no curso é o curso que simplesmente mudou a minha vida assim de carreira assim por conta daquele curso comecei a trabalhar com desenho tipo era um bagulho que eu falei nossa mano eu quero muito fazer e eu era muito louco assim eu falei não eu vou entrar nessa porra e foda-se e aí o louco é 10 anos depois em 2016 que eu entrei lá em 2006 em 2016 eu participei de uma palestra da Fundação Bradesco com ex-alunos que trabalham com desenho com desenho e aí me chamaram também e aí tipo dono da Fundação Bradesco professores diretores e aí eu contei essa história pra eles lá aí eu falei gente eu tô aqui porque eu sou um safado galera deve ter achado e eles caçando o bico assim eles caraca que filho da puta o cara meteu ela essa foi ótima mas foi bem ligeiro não eu só que ele um mês ali no camelô é isso é isso é isso eu falei mano eu fugi do rapa você tá maluco é louco abaixa aí que zica é essa rapaz eu tô tentando ver mas você tá vendo tá querendo ver o que tio aí o canal de corte aí do lado eu vi essa parada aqui viu mas não sei o que que era aí que da hora não tinha no último não tinha mas agora tem gente eu tô tentando ver vocês estão vendo aí canal de corte que é ali em cima e se olhar um pouquinho mais embaixo ó o episódio anterior olha que legal e no meio dos dois aí ó se inscrever se inscreve aí vai ficar legal pra caramba viu aí Hildo agora viu esse é o canal de corte e o que tá lá embaixo é isso aí é o episódio anterior clica aí que da hora tio o look da hora